Há uma promessa de bênção sobre a sua vida. E não importa se há pessoas ou forças espirituais lutando contra, ninguém pode deter o agir de Deus. Porém, você precisa saber de uma coisa que eu vou te contar nesse vídeo. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e pela sua companhia. Hoje eu trago uma mensagem do coração de Deus para você. Hoje, Deus vai fazer algo especial na tua vida. Nada nem ninguém vai impedir aquilo que Deus quer realizar na tua vida, mas você precisa saber como Deus fará isso e como você precisa se comportar para que você não perca a sua bênção. E eu quero mostrar para você na palavra alguém que vai nos ensinar como receber a promessa, a bênção de Deus, aquela que nós tanto precisamos. Mas antes, eu preciso muito fazer uma oração com você, meu irmão, com você, minha irmã. Eu tenho a mais absoluta certeza de que Deus tem uma promessa especial para a tua vida e Deus fará isso muito, 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 muito em breve. Mas você não pode desanimar, não pode desistir. E eu estou dizendo isso porque eu sei que tem forças contrárias. Eu sei que tem pessoas torcendo contra. Eu sei de situações que podem fazer você abrir mão da sua bênção, da promessa que Deus tem na tua vida. Por isso, eu quero orar com você e apresentar as estratégias que você precisa saber para você vencer a batalha, para você vencer a luta e finalmente tomar posse dessa bênção especial que Deus tem para você. Você quer receber essa oração agora? Então, por favor, coloque o seu nome aqui nos comentários. Escreva aqui o seu nome. E ao escrever o seu nome, você vai escrever também a seguinte frase. Eu tomo posse da promessa. Você pode escrever essa frase. Eu tomo posse da promessa. Escreva nos comentários. Eu tomo posse da promessa. Aproveita que você já está escrevendo aí. Aperta no gostei. Às vezes você precisa fechar os comentários, tá? O chat de comentários para você achar o botão do joinha. Mas achando, você aperta aí o botão do joinha. Tá bom? Você pode fazer isso agora. Se for a primeira vez que você estiver aqui, eu quero orientar você a se inscrever no canal. Se inscreva no canal porque isso é muito importante. Eu quero adotar você em oração. Eu quero enviar para o seu celular as orações que podem abençoar a sua vida. Mas você precisa se inscrever. E não custa nada. É de graça. Você só vai gastar dois ou três segundos do seu tempo. Clica no botão inscrever-se. Isso. Clica também no sininho. E escolha a opção todas. Todas as notificações. Porque aí você vai receber todos os dias no seu celular as orações que eu faço aqui. E eu quero que você ore diariamente comigo. Tá bom? Que Deus te abençoe. E agora, acompanhe a oração que eu quero fazer por você. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso. Diante do teu altar agora, eu apresento a vida dessa pessoa que ora comigo. Essa pessoa que precisa tanto, ó Deus, dessa promessa, dessa bênção que o Senhor tem reservado para ela. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que nessa hora, santa e bendita de oração, o Senhor afaste dessa pessoa toda força negativa. Tudo aquilo que possa tentar roubar dela a atenção que é da tua palavra. Que o Senhor afaste dela toda dor, todo desconforto, toda distração, toda incredulidade. Afasta dela. Afasta, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que ela possa, nessa hora, ter a sua compreensão aberta, aguçada. Que a atenção dessa pessoa esteja toda voltada para a tua palavra agora, Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Muito prazer. Eu sou Ney Santos. E é com muita alegria que eu trago até você agora, num oferecimento do livro digital Os 7 Bons Conselhos, A Palavra de Hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Lá está escrito assim. Ora, disse o Senhor a Abraão, Sai da tua terra, da tua parentela, E da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, E te abençoarei, E te engrandecerei o nome. Sê tu uma benção. Abençoarei os que te abençoarem, E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A primeira coisa que me vem à mente quando eu vejo essas palavras, É o medo. É o medo de ficar sem meu grande parceiro de trabalho. O meu grande parceiro de trabalho, Meu produtor, O meu editor, Guilão, O meu irmão Luiz Guilherme. Porque ele vê essas palavras agora, Ele que faz a edição dos vídeos, Quando ele ouve aqui, Sai da tua terra, Do meio da tua parentela, Da casa de teu pai, Eu fico com medo dele me abandonar, De ir embora. Mas ele não vai fazer isso não. Mas essa brincadeira é também uma forma bem humorada, De alertar as pessoas que me ouvem, A não tomar decisões inconsequentes, Fazendo mau uso, Ou uma má interpretação da palavra de Deus. É muito sério isso que eu vou dizer. Tem muitas pessoas, Muitas pessoas, Não poucas, São muitas pessoas, Que lê uma coisa na Bíblia, Não para para interpretar, E vai fazendo tudo ao pé da letra. E já aconteceu comigo, Diante dessa palavra, Eu ver pessoa dizendo, Bem, Já que a minha vida não está muito boa aqui, Na onde eu moro, Porque eu estou morando aqui perto do meu pai, Da minha mãe, Dos meus parentes, Eu acho que eu vou juntar todas as minhas coisas, Vou vender os meus móveis, E vou me mudar para uma terra distante. Para um lugar diferente. E aí a pessoa se vai, Quebra a cara, Depois, Para reconstruir a vida, Para voltar para trás. Fica muito, Mas muito difícil. Então, Quando Deus dá essa palavra para Abraão, A primeira coisa que eu preciso entender, É que aquilo que Deus tinha para fazer na vida de Abraão, Não é a mesma coisa que ele tem para fazer na tua vida. Abraão tem a sua história. Abraão teve a sua missão. Abraão teve a sua caminhada com Deus. Eu e você somos outras pessoas, Num outro tempo, Num outro ponto da história, Então a gente tem que tomar cuidado, Para não querer imitar tudo, Arrisca, E fazer coisas que Deus não pediu. Ah, Mas Deus mandou sair. Mandou Abraão. Não mandou você. Agora, É bem verdade, Que há pessoas, Que estão vivendo uma vida complicada, Porque estão no meio de parentes, Que são pedra de tropeço na sua vida. E nesse caso, Se os seus parentes, Só te causam desgosto, Só complicam ainda mais a sua vida, Aí tudo bem. Aí é o caso de você se afastar mesmo. Agora, Não é porque a tua vida está complicada, Que você vai imaginar Que o maior problema São os seus parentes E simplesmente jogar sobre eles A culpa De tudo que está acontecendo com você E simplesmente ir embora. Eu conheço um casal De pessoas Religiosas. Eu vou chamá-los de pessoas religiosas, Porque até hoje eu não vi neles Um testemunho de pessoas cristãs. Eu só consigo ver neles Pessoas religiosas, Gente que frequenta a igreja, Gente que está envolvida em ministério, Mas, Por enquanto, Não vi neles um testemunho cristão. Esse casal, Um dia, Do nada, Chegou na igreja, Disse, Olha, Deus está pedindo para a gente Ir embora daqui, Porque a gente tem que começar A nossa vida em um outro lugar. E aí eles resolveram Sair da cidade Onde eles tinham uma casa, Onde eles tinham um pouco De estabilidade, Foram embora, Quebraram a cara, Comeram o pão que o diabo amassou, Depois tiveram que enfiar o rabinho Entre as pernas, Com o perdão da palavra, E voltar para casa. Voltar para a cidade onde estavam. Então, Gente Que não soube interpretar Os sinais Que Deus estava mostrando. Se é que Deus estava mostrando, Porque é o tipo de pessoa Que eu nem sei se Deus Estava dando sinais para eles. Mas, Enfim, Vamos partir Do seguinte princípio. Meu irmão, Minha irmã, Deus tem uma promessa Na sua vida, Assim como tem na minha, Assim como teve na vida de Abraão. E a primeira coisa Que você precisa saber Acerca da promessa de Deus É que Ele é poderoso Para cumprir. E a segunda coisa Que você precisa saber É que Quando Ele precisar Da tua ajuda, Ele vai falar De forma clara E objetiva Ao ponto de você Conseguir entender E não conseguir Deixar de obedecer. É isso que é maravilhoso Em Deus. Quando Deus tem algo Para nos dizer, Para falar para a gente, Ele dá um jeito De falar de forma Que a gente compreenda. Tem muita gente Que fica encafifado Com sonhos Até porque tem Um punhado De gente na internet Agora com a história De interpretar sonho Que interpreta tudo, né? Cidadão sonha Com um pé de sapato Com uma chinela Havaianas E, ah, O que é isso, profeta? Ah, você sonhou Com chinelo Significa então Isso, isso Eles têm interpretação Para tudo. Só não sei Se é de Deus Mas eles interpretam tudo. Mas, enfim, A gente precisa entender Que quando Deus Quer falar conosco Ele consegue. Você acha que Deus Não consegue falar com você? Hã? Deus consegue. Então, quando Deus Tiver algo para te dizer Não precisa ficar Muito preocupado Como que é isso? Que sonho é esse? Correndo atrás De profeta De pastor De padre De gente Querendo interpretar Coisas que às vezes Não tem nada a ver Então, fica tranquilo No seu quanto Quando Deus falar com você E for Deus Você vai entender Porque não é possível Que Deus Quer falar com você E não consegue Que Deus é esse Que não tem a capacidade De falar com você Não é o Deus da Bíblia Porque o Deus da Bíblia Fala e a gente compreende A segunda coisa Que eu preciso dizer É que a promessa De Deus Ela traz consigo Um desafio Qual é o desafio? A fé A promessa de Deus Ela me desafia A exercitar a minha fé Veja o que Deus Disse a Abraão De ti farei Uma grande nação E te abençoarei E te engrandecerei O nome Olha só Deus deu uma promessa Para ele Agora O papel de Abraão Não é ficar tentando Descobrir De que forma Deus vai fazer isso O papel de Abraão É acreditar Que o Deus Que prometeu É poderoso Para encontrar Um jeito Uma forma De cumprir Aquilo na minha vida Da mesma forma Da mesma forma Que Abraão Também precisou Confiar No que Deus Faria na vida dele Nessa nova etapa Quando ele diz Sai do meio da tua parentela E vai para uma terra Que eu te mostrarei Abraão precisou ter fé E acreditar Que Deus sabia O que estava fazendo E que o conduziria A uma terra Melhor do que a que ele estava Então É preciso ter fé E toda promessa Ela passa pelo teste Da prova E da perseverança Isso significa Ficar firme Em meio As tentações Inclusive As tentações Do diabo Por que você está Dizendo do diabo Tem tentações Que não são do diabo Tem A tentação De desanimar De desistir De não ir atrás Essa tentação Parte da gente mesmo Do nosso comodismo Tá Não é o diabo Que precisa fazer De você um preguiçoso A preguiça Parece que já faz Parte da natureza humana A gente precisa Negá-la A gente precisa Tentar Fugir dela Tá E por último A promessa De Deus Irá se cumprir E cabe A cada um De nós Discernir O agir De Deus Para isso É preciso Ter sensibilidade A voz De Deus E como Que eu consigo Ter sensibilidade Ney A voz De Deus É simples Por meio Da oração E da palavra Quando você Ora Quando você Busca a Deus E quando você Ouve a palavra De Deus Automaticamente Você vai Treinando O seu espírito Para não apenas Ouvir a voz De Deus Mas discernir O que essa voz Está falando Com você E se você Quer começar Isso Agora Eu convido Você Para orar Querido Deus Pai maravilhoso Santo e poderoso Diante do teu altar Agora eu apresento Cada pessoa Cada pessoa Que me ouve Cada irmão Cada irmã E eu peço Acima de tudo Meu Deus Que o Senhor Cumpra na vida Deles Todas as promessas Que o Senhor tem E ajude-os E ajude-os A discernir A tua voz Ajude-os A ter sensibilidade Do teu Espírito Santo Para que possam Ouvir Compreender E obedecer E praticar Porque a tua palavra Nos diz Que bem-aventurado É aquele que ouve As palavras do Senhor E as pratica Senhor Eu te peço Faça isso Na vida dos meus irmãos Meu Deus Em nome de Jesus Eu também peço agora A cura Para os enfermos Os acamados As pessoas Que estão atravessando Um tempo de enfermidade De doença Na família Meu Deus Visita agora Aquele que foi Desenganado Pela medicina Essa pessoa Que está passando Por fortes dores Visita Com a cura A restauração Arranca Pai querido Essas pessoas Que estão vivendo Em meio A uma depressão A uma crise Existencial Que o Senhor Traga Alento E consolo Aos corações Meu Deus Faz um milagre Também Na vida Desta pessoa Que está Atravessando Uma crise No seu casamento Ajuda Essa pessoa Pai Ajuda Também Essa pessoa Que tem Se sentido Perseguida Essa pessoa Que tudo Que faz Dá errado Parece que A vida Dela Está toda Atrapalhada E ela E ela Não sabe O que Fazer Ajuda Essa pessoa Em nome De Jesus Meu Deus Eu quero Também Fazer um pedido Especial Por todos Os meus Ofertantes Essas pessoas Que estão Semeando No teu reino Através Das suas Ofertas Dízimos Propósitos Votos Meu Deus Visita Cada uma Dessas pessoas Visita Com bondade Graça Misericórdia Receba Pai Esta oferta De amor Como Uma expressão Da fidelidade E da gratidão Dessas pessoas E faça Com que Esta oferta Se transforme Numa semente Poderosa Que venha Produzir Uma grande Uma abundante Colheita De bênçãos Sem medida Na vida Desses meus Irmãos Irmãs E eu peço Senhor Toca no coração De mais E mais Pessoas Para que elas Também Possam Ofertar Para que elas Possam Semear Plantar Sementes De generosidade Para que assim Elas possam Colher as Bênçãos Da obediência Para que assim Elas possam Encontrar Portas Abertas Caminhos Iluminados Para que assim O Senhor Possa derramar A prosperidade Na vida Delas Fardura Abundância De recursos Que hoje Mesmo Essas pessoas Recebam a resposta As suas orações E assim Possam Glorificar E exaltar O teu nome Meu Deus Eu te agradeço Por todos Os milagres Que o Senhor Tem feito Na vida Dos meus Ofertantes Abrindo portas Trazendo recursos Muito obrigado Senhor Eu quero Eu quero Que o Senhor Opere Muito mais Sobre a vida Deles Para que eles Possam Testemunhar E assim Glorificar E exaltar O teu Santo E poderoso Nome Para a honra E glória Do nosso Senhor Jesus Amém Louvado Seja Deus Deixa eu dar Um recado Importante Para você Meu irmão Minha irmã Se nesse momento Enquanto eu orava Você sentia um desejo De semear No reino de Deus E me ajudar A ajudar Outras famílias Missionários E clínicas De recuperação Como nós temos feito Você pode Entrar em contato Comigo O meu whatsapp Está aparecendo aqui 43 9 2 0 1 29 73 Manda uma mensagem Quero ser ofertante Quero fazer um voto Um propósito E eu vou explicar Como é que você faz E vou mandar Uma oração Também E quero adotar Você em oração Orar diariamente Para que todas As portas se abram E que você tenha Prosperidade Na tua vida Tá bom Que Deus Te abençoe Se você tiver Tempo Para ver Mais um vídeo Está aparecendo Um vídeo aqui Que também merece A sua audiência Assista esse vídeo E ele pode Abençoar a sua vida Lembre-se De deixar O seu gostei Isso é muito importante Inscreva-se No canal Clica no botão Inscrever-se Clica no sininho Ativa as notificações E escolha Receber todas Tá bom E aperta no gostei E aí no sinal de joinha Fique com Deus Eu tô indo Com ele Também E aí no sinal de joinha E aí no sinal de joinha